Música Fala minha campada, vocês também? Gente, criação própria junto com música, singles do Madamax e da Madonna O que eu conto como single? O que foi single ou o que foi clipe? Então ao total eu tenho 7 Porque I Rise não dá pra contar que teve clipe, né? Mas teve single, porque tava lá o single no compacto daquele box Então, pra um lado, pro outro, tem um de cá, tem outro de lá Montei pra todos eles Então a gente tem Medellin, I Rise, Crave, Future, Dark Ballet, The Goal Control e Batuca Vamos dar uma olhadinha? A gente começa com o Medellin Música Pateralzinha Arte do disco Qual foi a minha ideia? A arte do disco é vermelha pra aquilo que é feat Então Madona, mais Maluma, Medellin Aqui a gente tem como teve o single e teve a versão promo Que era versão do rádio com versão do álbum E eu botei essas duas faixas Então atrás, Madona, mais Maluma, Medellin Radio Edit e Album Version Aqui a capa do Madamax A versão do álbum retirada Do lançamento da Interscope Records Madamax Aqui não tem crédito completo É só o crédito de composição e distribuição que tá no próprio encaixe do Madamax E aqui, I Rise Que, né, teve o single mesmo não tendo o clipe Como é só dela O disco de I Rise é preto Então basicamente isso É pra aquilo que é feat Disco vermelho Pra aquilo que não é disco preto Eu penei pra achar a fonte De máquina de escrever certa A que ela usa Penei um bocado Aqui de novo É padronizado ao extremo, tá, gente? É tudo muito padronizado Então Fica tudo lindo Crave Que é dela com Swiley Como tava com o mais Eu mantive, né? Não botei feat Porque na capa do... Perdão Na contra... Porque na contra capa do Madamax Só tá mais, se não me engano, em merdajinha Nas outras estão escritas feat Mas eu botei padronizadinho Tudo bonitinho Madonna em cima Mais o nome do artista convidado Embaixo E a ideia da arte É seguir o que são as versões standard E vamos chamar de super deluxe do Madamax Porque são as artes que usam M e X A versão deluxe de 15 faixas Que tem a foto dela loura É o X branco ao centro Mas a edição que é com essa capa aqui É o disco preto com M à esquerda E o X à direita Mostrei no outro vídeo Do luxo europeu Que foi a versão que acabou vindo pro Brasil Fazer o que, né? Mas lá era disco vermelho Com as letras Então eu quis brincar com isso Copiar a ideia do oficial Pra poder realmente parecer que faz parte Da árvore de lançamento Future Madonna Com quavo Usando mais de novo Então disco vermelho Porque é feat Tirando Medellín e I Rise É tudo só uma faixa É tudo só a versão do álbum Porque Na verdade nem foram singles de fato, né? Ela só fez o clipe Tô adorando o dinheiro que ela tem Pra divulgar o Madamax I Rise Igual o vinhozinho que vem no box Versão do álbum E versão instrumental Dark Ballet Solo Então o disco é preto E também Só a versão do álbum God Control não teve capa Então eu mesmo fiz Eu vi várias por aí Mas Pra capa de God Control Eu tive um propósito Porque eu tinha pensado A gente tinha esses cinco Medellín, I Rise Crave, Future e Dark Ballet Que mal bem todos eles tiveram capa Crave e Dark Ballet Usam a fonte Que faz lembrar o Madamax Costurado da boca dela I Rise e Future Usam a fonte Que tá escrito Madamax Na versão da capa loura Medellín também usa a fonte Para ser costurada Então eu quis fazer um Que fosse todo Só com a fonte De máquina de escrever Tanto pro nome dela Quanto Pro nome da música Então Em cima só Madonna E embaixo só com a Control É bem parecido mesmo com o de Madagin Mas a dimensão da foto É um pouco diferente E eu pensei muito Em que imagem botar Eu fiquei muito inclinado Com aquela Dela De Madamax mesmo Da teografando Chorando Mas achei clichê demais Então eu pensei Que já que A intenção do clipe Era o choque Com A falta de controle Por conta do armamento Então Botei a foto dela morta Na boate mesmo E achei que ficou Uma capa de cinco Mais interessante E lá o control é solo Então Disco preto E por último Batuca Batuca também é criação minha E Quando Eu achei Eu tava pesquisando O photoshoot Achei essa foto grande E achei maravilhosa Vou usar Vai ficar bacana E eu fiquei pensando O que que dá pra usar Que eu não usei ainda Porque já tem Já tinha três singles Com A fonte de Nome costurado Na boca Já tinha dois Com A fonte do Madamax Deluxe Por que que não tinha aparecido A fonte básica Do Times New Roman Do Madonna Na capa do Madamax Standard Então é a única coisa Que não tinha sido usada Então foi o que eu decidi usar Mantive o Madonna De acordo Com Com A fonte da Fotografia De todos eles Porque o nome dela Tá sempre na mesma fonte Que nos singles Mas Batuca eu botei Na fonte básica E gostei muito Do resultado Eu adorei a capa Do singles Batuca Ficou muito legal E disco preto Porque é solo Então a gente tá com Quatro Solos Discos pretos Três fits Disco vermelho O que eu espero Que o próximo Seja faz gostoso Pra gente ter Quatro Quatro Certinho Disco vermelho Da Madonna Com a bendita Da Anitta Porque só a Madonna Pra me fazer ouvir A Anitta na vida Mas tudo bem Não Não virei fã de Anitta Antes que vocês perguntem Continuo não querendo saber Mas essa música A gente atura Até porque essa música Gruda na minha cabeça Eu já disse isso Quarenta milhões de vezes Tá longe de ser minha favorita Mas ela não sai Na minha cabeça Galera É isso daí Os sete singles Por enquanto De Madamax Medellin I Rise Crave Future Dark Ballet God Control Batuca Eu fiquei mega surpreso Que teve Clique de Batuca Vou ser bem sincero Olha que lindo Lateral padronizada Padronizada junto Com o álbum Inclusive Fica tudo lindinho Do lado do outro Gente Que incrível Em pleno 2019 Um álbum Com sete singles Basicamente Seis clipes Se não contar Com I Rise Então Que venha mais Porque isso tá quase Virando álbum visual Já Daqui a pouco Ela faz Vídeo Para as 15 Se bobear Dá na telha dela Até para as três Faixas bônus Ela faz shape Imagina o Blu-ray Lindo que não vai dar Com todos esses vídeos Em ordem de lançamento Isso vai ficar Fantástico Galera É isso daí Até a próxima Tchau Tchau